. . . . . A quarta-feira chegando à frente. Goal! Agora, agora! Agora, agora! Agora, agora! Goal! Vem, vem, agora! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Goal! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Dois, dois! Goal! Vamos tentar fazer pelo menos o primeiro jogador, né? Tá bom, falou pra calar, meu amigo. Manda quem pode, obedece quem tem gol. Goal, Maria! Vamos tentar fazer pelo menos o primeiro jogador. 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 Vamos tentar fazer pelo menos. Vamos tentar fazer pelo menos. Gol! 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 Associação Atlético da Santa Maria